Oi gente, tudo bem com vocês? Preparado pro vídeo de hoje? Eu quero trazer pra vocês essa dica maravilhosa, tá? Tá um sucesso aqui no ateliê e toda vez que eu posto ou vem indicação ou entra encomendas porque as clientes simplesmente aqui amaram esse acabamento e essa ideia, né? Ficou muito, muito, muito linda. Em questão de valores, tá? Vai depender do valor do aplique aqui, mas é a partir de R$ 25,90 pra vocês terem a noção, porém eu compro caixa de caneta fechada e isso deixa ela super mais em conta. Gente, olha quantas encomendas e tem de diversos tipos, tá? Ó, eu faço gratidão, faço bolinhas. Aqui eu já fiz com o nome, Líbia. Aqui eu fiz com bolinhas, tá? Que é presente. Aqui, ó, bolinha, ó, a marinheira. Que lindo. Ah, isso aqui eu já fui com apelido que ela quis, tá? É linda essa, olha. Olha. Essa daqui já é R$ 28,90, tá? Ó, essa daqui eu fiz essas três. Postei na lista de transmissão aqui que eu tenho das clientes. Gente, na hora, ali, foram as três. Olha que lindo. Porque é excelente pra dar de presente e ela acabou ficando bem diferente. Gente, esse aplique aqui é da Tedesco, tá? Esse aqui é da Tedesco. Esse aqui é da Dani. Olha que escândalo. E olha as profissionais. Você pode aproveitar e fazer essa ideia e fazer de professora, de advogada, de veterinária, ó, de enfermeira, médica, de diversos tipos. E é esse tema que nós vamos trabalhar agora. Esse passo a passo. Então, vamos lá? Pra fazer essa caneta, o que que nós vamos precisar? Do aplique. Vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar o link da Dani na descrição desse vídeo. Super leve. Super leve, sendo grande. Vamos usar algumas contas. Aqui eu já deixei separado, ó. Essa daqui é a número oito. Isso aqui é um fimo. Isso aqui é pequenininho. Isso aqui tem uma saúde. Você pode usar diversas coisas, tá? Aproveitar a ideia. Aqui é uma etiquetinha mini. O fio, eu uso esse aqui, ó. Que é o rabo de rato, rabo de gato. Se você pesquisar na internet, aparece com esses dois nomes. É um fio de seda cetim, tá? Ele é de um milímetro. Aqui, ó. Aqui tá escrito, ó. Rabo de rato. É cordão, rabo de rato. Ele é de um milímetro. Esse aqui já é o colorido, tá vendo? Mas eu não vou trabalhar com ele. É porque esse aqui saiu a etiquetinha. Por isso que eu tô mostrando. Bom, vou usar essa cola aqui, que é de biju, pra poder fazer o acabamento. A caneta e essa cola aqui, pra tá colocando o biscuit. O acabamento, ele vai ser feito nessa borrachinha aqui. Eu comprei essa borracha aqui, que é uma mangueira de nível, na loja de material de construção. E é de sete milímetro, tá? Ela encaixa direitinho dentro da caneta. Então, ó. Vamos começar o trabalho. Aqui, eu vou medir pelo aplique. Então, não dá pra passar pra vocês quanto vocês vão usar ao certo. Porque vai ser proporcional. Aqui, opcional, aplique, né? Ó, deixa eu acertar aqui. Cortei, tá? Ela vende por metro. Não é caro. É super em conta. Agora, eu vou pegar a borrachinha e vou fazer isso aqui. Ó. Vou colocar desse jeitinho aqui. Então, eu pego a cola. Gente, não solta, tá? Eu fiz teste trabalhando com essa cola aqui. E fiquei super satisfeita com o resultado. Vai ser uma quantidade, tá? Generosa. Aqui onde vai ficar a borrachinha. Vou mostrar novamente pra vocês o nome da cola. Agora, eu vou colocar a borrachinha nessa posição, tá? E vou segurar com o biquinho de pato. Vou deixar secar. Pra gente poder trabalhar com ela. Enquanto seca, eu vou colocando as letrinhas nas posições aqui. Ó, aqui eu já adiantei, cortei. Um metro e quarenta desse fio. Porque eu vou colocar poucas letras, tá? Agora, segurando aqui, ainda não secou 100%. Eu vou apoiar pra poder ir adiantando. Depois seca. Vai secando, pronto. Então, o ideal é você esperar secar. Mas eu aqui tenho que fazer o vídeo. Vou puxar essa quantidade que vocês estão vendo aqui, ó. Que é o suficiente pra deixar penduradinho. Agora, eu vou colocar dentro da caneta. Muito cuidado. Ó. Prontinho ali. Deixar o bico de pato aqui pra apoiar. Ó, só pra segurar. E vou começar a trabalhar, gente. Então, eu pego aqui o fio. E já vou enrolando ali, ó. É importante que você vá colocando o fio bem enrolado. Um do ladinho do outro. Não um sobre o outro, não. Ali, ó. Você vai preenchendo. E apertando, ó. Não tem mistério pra fazer esse trabalho ali. Cheguei aqui, ó. Eu já vou colocar as letrinhas que eu vou trabalhar as contas, tá? Então, eu vou colocar o coração. Observa que ele tem que ficar na posição que ele fique correto aqui, ó. Então, ó. Vou puxar bem. Aí, eu dou mais uma. Aí, ajeitando. Vamos colocar aqui por baixo. E vá, vamos enrolando, tá? Um do lado do outro, gente. Agora, ó. Eu gosto de colocar nessa posição pra ficar bem certinho. Vamos colocar as letrinhas. Mas, então, elas vão entrar nessa posição aqui. S-A-U-D-E-R. Prontinho. Aí, ó. Ali, ó. Vou enrolar primeiro, ó. Tá? Desse jeitinho aqui. Aí, vou dar outra volta. E sempre mantendo o fio bem apertadinho. E bem certinho, tá? Ó. Depois, nós vamos passar uma cola pra dar um apoio final. Agora, eu vou botar o ar aqui, ó. Deixa eu passar aqui por baixo. Ali. Agora, eu vou dar mais uma volta aqui. Essa primeira volta aqui, eu não aperto muito. Porque eu vou passar o fio aqui por baixo. Ó, cheguei na última letrinha. Aí, eu vou seguir enrolando, tá? Pra finalizar com o coração. Então, ali, você pode dar mais distância, se você quiser, tá? Eu aqui quis fazer desse jeitinho aqui. Mas, é opcional as letrinhas que você vai escrever, se você vai colocar nome. Aqui, a gente aproveita a inspiração, a ideia, divide o acabamento. E o artesanato é assim. Depois, a gente vai ampliando, modificando. Fazendo do nosso jeito. Dando a nossa cara. Dando o nosso toque, ó. Nosso palpite, nossa dica. Ó. Desci mais um pouquinho. Viu? Agora, aqui, nós vamos cortar. Eu corto aqui, ó. Aí, essa hora aqui, é a hora que tem que tomar cuidado. Que é a hora, ó, dou uma selada. E encosto aqui, que o fio já dá uma colada. Viu? Mas, eu não vou confiar somente nisso aqui, não. Aí, agora, é a hora que eu pego essa cola. Que é de biju. E vou fazer isso aqui. Não faça esse daqui. Com essa. Peraí. Ó. Prontinho. Olha lá. Eu passo a quantidade aqui pra acabamento. Não faça esse acabamento com essa cola aqui, não. Porque ela resseca o fio. E com o tempo, tá? Vai danificar. Aqui atrás, eu já já vou soltar. Já posso até soltar. Porque vai ficar secando. Eu vou passar a etiquetinha. Vou colar a etiquetinha. Ó. Prontinho. Que linda. Aqui, ó. Eu pego e dou um nozinho. Pra conta não ficar entrando ali na borrachinha. Então, ó. Dei um nozinho aqui. Nessa altura. Agora, eu vou começar a colocar. Vou colocar essa bolinha aqui. Ela tem oito. É número oito, tá? Ó. Vou colocar esse. Você pode escolher qualquer tipo de conta que você ache que combine, tá? Agora, eu vou colocar o coraçãozinho. Mais duas brancas. Aí, eu vou colocar novamente isso aqui, ó. Agora, ó. Uma. Duas. Vou colocar um coraçãozinho aqui. Isso aqui é de fio. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vou dar um nozinho aqui. Aqui. Na parte de baixo. Vou cortar. E vou selar. Prontinho. Falei pra vocês que era super fácil de fazer. E linda, gente. Tá aqui. Mais uma maravilhosa. Prontinha. Olha que linda. Vou deixar ela terminar de secar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem bastante essa dica, gente. E que vocês se apaixonem. Que vocês façam. Tenham bastante inspirações. E me conte no comentário o que vocês acharam. E se vocês fizerem, me marque lá no grupo do Face, no Face ou no Insta, tá? Pra que eu possa ver a inspiração de vocês. Porque eu gosto de ver também como que cada um faz de um jeito. Cada um tem um jeito. Então, eu amo ver o trabalho de cada uma de vocês. Então, gente, bora trabalhar, bora sonhar, bora acreditar. E, acima de tudo, bora querer. Querer fazer acontecer. Um beijo e até a próxima dica.